Vamos lá americano, vamos lá americana, vou mostrar um negócio para vocês aqui e hoje vai assim ó, desse jeito porque é notícia nova demais aí, tá? Até mesmo porque a Bajar já está vindo no Brasil a partir de agosto, né? E a Brushland trouxe uma reportagem aqui, intitulada o seguinte que a nova, uma upcoming, né? Uma Bajar, Triumph Scrambler, que seria uma parceria da Bajar com a Triumph, ela tem sido, não, está vindo, está sendo lançada, virá para a Índia para competir com a Royal Enfield Meteor 350. E aí, não só com a Meteor, mas também com outros 350, como por exemplo a Classic 350 e a nova Hunter 350, que será na realidade lançada em breve, né? Ainda esse mês aqui. Não tenho que colocar na tela menor ainda, para deixar a reportagem bem evidente, porque já tem uma renderização dessa motoca que ainda não tem nome, mas por enquanto estou chamando aqui pela revista Brushland Bajar Triumph, que é uma revista que ela vem da parceria da Bajar com a Triumph e que será voltada para a categoria das Scramblers. Cara, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer muita coisa, né? A gente sabe aí que a Bajar está chegando no Brasil e, com certeza absoluta, as motos novas, né? Não vou nem falar das motos antigas, porque nós temos aí duas motos que são um pouco mais antigas, que são as Bajar Avenger, né? Dentro da família dos Avenger, que são comercializadas na Índia, inclusive tem uma que é comercializada até na Argentina, aqui do lado. Mas as motos mais novas, certamente vai haver um interesse muito grande da Bajar de comercializar aqui no Brasil também, tendo em vista que aqui no Brasil a Meteor Hornfield tem surfado sozinha, né? E aí quando eu vejo um tipo de reportagem dessa aqui com motos de marcas que estão vindo para competir no mercado nacional, a gente pode saber que vai ter alguma coisa lá na frente, né? Pode saber que vai ter alguma coisa lá na frente. Então a reportagem começa dizendo que tem outro subtítulo aqui, né? Que é a Bajar de Cilindro Único, em parceria com a Triumph, um Scrambler, ela será colocada aí, virá para competir com a Royal Enfield ou motos da família 350 da Royal Enfield, que nós citamos anteriormente, né? Cara, por enquanto a renderização, mas a renderização, ela vem de uma imagem que vazou na internet, que seria essa imagem aqui, ó. Essa é uma imagem real, que seria uma motoca que foi flagrada em fase de testes, né? Sem logomarca, mas que chegou a essa conclusão que seria a moto que vem dessa parceria da Triumph com a Bajar, ou da Bajar com a Triumph, vamos dizer assim, e baseado nessa imagem que vazou na internet há algum tempo atrás, que foi feita a renderização, então, dessa motoca, né? Que, de antemão, já é adiantado aqui pela revista Rushlane, que ela vem, que não se tem ainda ideia nem da imagem real da moto, né? Mas que ela poderá ser alguma coisa entre um Scrambler e até mesmo uma Cruiser, ou também poderá ser mais de um modelo. Por enquanto, está especificado que será uma moto monocilíndrica, ou Scrambler, ou Cruiser, mas que, embora as especificações técnicas não tenham sido colocadas aqui, até mesmo porque elas não vazaram ainda, o que se espera é que essa moto venha com uma autorização de 350, mas é que haja um investimento da Bajar, de Triumph, né? Vamos colocar assim, em aumentar a potência dessa moto consideravelmente para que ela possa competir com motos da plataforma J350 da Royal Enfield. E aí eu pergunto a você, a Bajar, chegando em agosto, uma moto dessa vindo aqui do Brasil, eu acho que é um lance para a Royal Enfield já começar a ficar de antena ligada, né? Que não vai ser um comércio tão fácil, sim, para a Meteor, né? Isso já prevendo alguma coisa lá na frente, né? Não estou querendo nem dizer que é uma moto que nem foi lançada a virar, mas se nós estamos trabalhando com a possibilidade real, na verdade, com a confirmação de que a Bajar começa as operações aqui no Brasil no dia 1º de agosto, nós podemos esperar que tão logo essa moto seja lançada, que isso aumenta muito a possibilidade de uma moto dessa vir aqui para as nossas terras do Piniquins, né? Para nós é uma vantagem, né, americano? Porque quanto mais diversidade de motos nós tivermos aqui, é melhor para o mercado, é melhor para o consumidor final, e quanto mais essas marcas incomodarem, lembrando que a Bajar vem com a ideia de ser uma marca grande, de ser uma marca que vá bater de frente com a Honda, né? Quanto mais essas marcas incomodarem no segmento das motos de 350 cilindrados, como é o caso da Meteor 350, e talvez uma Bajar Triumph 350 Scramble, ou Custom, ou o que seja, quanto mais isso acontecer, maior a possibilidade de que marcas tradicionais como Honda e Yamaha possam colocar alguma moto custom no mercado, né? A Honda tem moto para colocar, se ela quiser, a qualquer momento ela pode começar a atividade com a Honda Rebel, tanto 300 quanto 500 cilindrados. Ela só não coloca porque ela não sentiu uma ameaça ainda desse mercado de motocas aí, mas vamos torcer para essa moto ser lançada em breve, vamos torcer para aparecer mais notícias sobre essa, sobre esta Bajar Triumph Scramble, e de que, né, a gente tem aí uma previsão de lançamento dessa moto e especificação técnica e coisas do gênero, né? Beleza, americano? Então, ficamos por aí e vamos ficar de olho, tá? Tem até preço, tá? Ele colocou um preço sugerido aqui, que vai ficar em torno de 200 mil rupias indianas, se nós fizermos a conversão aqui de rupias para reais, isso dá em torno aí de, vamos colocar aqui rapidamente, o que nós temos aqui? 12.294 reais e 39 centavos, isso lá na Índia, né? Jamais teríamos um preço desse aqui no Brasil, né? Mas é um preço que fica próximo do preço aí da Meteor 350, que está um pouquinho mais de 200 mil rupias indianas, modelo mais completo. Beleza, americano? Eu vou ficar de olho aí e assim que as informações aparecerem nas melhores do ramo, a gente volta aí com mais informações sobre essa moto que está renderizada aqui pela revista Rushlane, que seria a nova Bajaj Triumph com motor de 350 cilindradas monocilíndrico. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.